Eu falei pra ele que eu vou levar ele no sol pra ler uns livros, tomar um solzinho, vitamina D, né? Fala bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. O que você vai fazer? Uns livros. E tomar um? Tomar um sol. Tomar um sol. Gente, eu faço essa barreira aqui, ó, pra ele não cair da cama, que ele dorme comigo. Aí tem quase um ser humano aí embaixo. Um ser humano feito de travesseiro. Fala bom dia. Bom dia. A gente tá com cara de sono ainda, gente. E aí a gente acorda, o que a gente faz? Sideratar, né, gente? Importante. Assim que a gente acorda, a gente vai tomar um solzinho e a gente vai ler um livrinho também, né? Qual o livrinho que a gente vai ler? Do joelho do nanauro. A escola, toda semana, manda um livro. Vou ler um livro do palhacinho daqui. Do palhacinho também? Sim. Então tá bom. Pra quem tava com saudade do blogão, deixa aquele like pra nós. Momento like. Deixa o sorrinho, se inscreve no canal, aperta o sininho. É isso aí, meu gostoso. É isso aí, gente. Se inscreve no canal, que assim eu sei que vocês estão gostando e eu posto mais vlog pra vocês. Combinado? Vem conhecer um pouco da nossa rotina de domingo, gente. O solzinho, a gente aproveita, né, gente? Mamãe, o que é essa história? Vamos ler essa história? É a história, essa história de pirata. É isso mesmo, a história de pirata. Piratação! Domingo, gente, é um dia assim, bem corrido. Eu sempre falo que é o dia da preguiça, mas eu acabo fazendo mil e uma coisas. Eu vou agora, ó, fazer uma umectação com esse óleo aqui, que é o Santo Black. Novec Santo Black poderoso, óleo de baobá. Ele é mega nutritivo e é um dos mais cheirosos da Embeleze, gente. Muito bom. Aliás, eu recebi essa semana, acho que tem um pouquinho mais de uma semana que eu recebi a família toda e tem novidade, tem lançamento. Eu vou contar depois pra vocês, mas por enquanto agora eu vou fazer a umectação pra eu poder ir na feira. Mais tarde vai ter receitinha também, gente. Então fica por aí que o vlog tá recheado de coisa, tá? Ó, fica a dica aí pra quem tem o cabelo também ressecado. O meu cabelo é naturalmente ressecado, então óleo é tudo de bom. O meu, do Pietro. Vou até fazer um pouquinho do Pietro também. Eu faço umectação nele também, gente. É maravilhoso. Partiu feira, gente. Assim, estamos atrasados, estamos atrasados, né? Bora, vamos correr. A gente vai pegar bem a hora de cheipa. Não foi porque a gente quis, mas tomara que a gente consiga encontrar alguma coisa. Porque tem vez que a gente vai nesse horário e não encontrar mais nada. Vamos correr. Vamos? Sim. Vamos? Vamos, Zé? Sim. Deixa eu arrumar seu chapéu. Onde você vai? Apenas. Pegou a sacola? Peguei. Bora, dessa vez a gente não esqueceu a sacola. Pra não ficar pegando saquinho, né? Melhor pro planeta, né? O pior é que eu não fiz lista. Então tô perdido, gente. O que você quer? O que você quer? Ele quer morango. E o morango tá 10 reais, gente, a caixa. Uma caixinha. Uma. Tá caro. Vamos olhar se a gente acha mais. Achamos uma caixa por 5. É esse que você quer? Zé Fruta. Tem semente. Não, não. Só a vermelha. Só a vermelha. Só a vermelha. O que é o que é o? O pessoal, olha aqui a uva pessoal. Olha, tem comidinha saudável. Tem tapioca. Tapioca. Estamos comprando sardinha pra minha dieta, gente. Ai, meu tênis amarrou aqui, peraí. Duas horas depois. O Pedro já achou o brinquedo, né? Na feira. Ele falou, tem brinquedo aqui, mãe. Tem brinquedo. Ai, meu Deus. É o quê? Ai, meu Deus. Os DVDs. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Newton. O que mais? Eu tô caindo. Eu tô aqui. Aqui é a moça. Olha o cachorrinho igual a sua pinteira. Você lembra do cachorrinho. Aqui é o cachorrinho. Aqui é o cachorrinho. Vamos pra casa agora. O Pedro viu malabarista. Ele falou malabarista. De quê, filho? O que você falou? De malabarista. De quê? É o de cones. De cones. É uma malabarista de cones. É uma malabarista de cones. É isso. É isso. Ó, pegamos pouca coisa na feira, gente. Aqui é sardinha, que lá tem um preço bem bom pra sardinha, acho que 14 reais o quilo, e eles já limparam na hora, então achei ótimo. O morango que o Pedro queria, né, uva também docinha sem semente, que ele adora. Aí alface e um pedaço de melancia, que é o suficiente pra gente pra semana, se não estraga, né, semana que vem a gente volta lá na feira e faz a xepa de novo. E é isso, gente, eu queria ter comprado mandioquinha, mas tava muito pequeno, muito pequeno mesmo, não tava compensando muito não. Mas eu vou no sacolão no mercado, porque aí super compensa, né. Gente, vocês estavam com saudade do vlog, né, muita gente tava me pedindo, eu tava poupando um pouco a garganta, gente, pra quem não sabe, eu tô com um pólipo na garganta, que é um caso pra resolver com cirurgia, ou tentar melhorar com fono. E aí resta a dúvida, operar ou não? Alguém já teve um problema desse? Ou vocês mesmos, ou alguém da família, gente, me contem o que fazer, porque é um pólipo só de um lado da garganta, o que me causa roquidão, mas já melhorou bastante, sabe? Tem vez que a terra ou o que não some, é muito esquisito. Antes tava tão rouco, que teve uma semana que eu nem conseguia falar direito, entendeu? Acho que eu vou dar uma lavadinha, vou colocar na água com vinagre. Mas enfim, é complicado, é bem complicado. Aí eu tento poupar o máximo, mas eu quero voltar a fazer os vlogs. Então vai ser rouca mesmo. Vou tentar não ficar tão rouca, porque, tipo, dá pra mim colocar uma entonação que não fica... Ó, por exemplo, se eu descanso a voz, aí fica rouca. Se eu colocar uma entonação assim, aí não aparece tanta rouquidão. Mas aí eu fico forçando, sabe? Aí cansa. Então, eu prefiro deixar ela descansando, ficar meio rouco, mas é o que temos, né? Como vocês estão, gente? Vocês estavam com saudade do vlog? Comenta aí embaixo. Vocês também são fãs de feira, gente? Eu agora tô sempre fazendo feira. Outro dia a gente foi pro mercado. Até vou mostrar um pouco, que eu vou fazer um vídeo... Se eu não já mostrei pra vocês, eu ainda vou mostrar o vídeo da minha dieta que eu tô fazendo, né? Oi. Que foi? Que foi? Você fez o bolinho? Sim. Fez? Vai lá fazer outro, vai. Tá brincando, uma foto. Se eu não mostrei ainda, eu vou mostrar. A gente foi no sacolão no mercado e tava custando o quilo da batata doce um real, gente. Aí o limão, que a gente consome muito também, que a gente faz muito a limonada suíça, tava um e pouco. Então, é muito mais em conta. A gente faz uma economia danada e dá pra fazer a dieta de boa, sem gastar tanto. E a feira, então, comprei sardinha, que eu precisava bastante, preciso bastante de proteína. E antes eu tava comprando muito atum em lata, o que sai muito caro. Mas isso é pra um outro vídeo, né? De dieta. Mas só pra falar pra vocês que vale muito a pena a gente fazer essa economia, ir na feira, todo domingo, ou num dia melhor pra vocês. E também o sacolão, que geralmente os supermercados costumam ter também. Que por aqui é muito bom. Me contem aí. Como vocês fazem pra economizar, gente? Bom, eu ainda quero fazer uma hidratação hoje, no cabelo, aproveitar os produtos que eu recebi da Embeleze. Então, já já eu vou fazer. Eu vou ver se eu consigo também fazer uma receitinha ainda nesse vlog pra vocês. Pra matar aquela saudade, fazer, ensinar alguma receitinha aí que eu ando fazendo. Vamos ver se rola. Ó quem tá aqui, gente. O que você quer? Eu quero morango. Ah, ele ama morango. Eu era assim quando era pequena. Eu amava morango também. Vai lá comer seu morango. Beijo. Lindo. Minha vez, gente. Mas ó, com uma colher de pasta de amendoim com cacau. É muito parecido com chocolate. Olha pra isso. Delícia. Nem gosto, né? Muito bom. Tô aqui lavando as coisas que a gente comprou na feira, né, gente? Aí, como que eu faço com alface? Eu lavo folha por folha. Depois eu coloco numa baciazinha assim com água e vinagre pra ficar de molho. Aí já já só um pouquinho. Umas gotinhas só pra não queimar, sabe? O alface. E aí eu dou uma lavadinha. Queria saber de vocês como vocês fazem. Pra eu saber se vocês também fazem isso. Lá pros meus stories. Gente, quem não me acompanha, me acompanha por lá. Que eu tô sempre mostrando e dividindo as coisas, tá? Arroba Karen Portela. Eu tenho uma ideia. Tenho uma ideia? Eu tenho uma ideia. Que ideia? Eu tenho uma ideia. Ser uma ideia. Ser uma ideia tomou banho e tá brincando ali, gente. Minha vez, né? Minha vez de cuidar de mim. Minha hora, meu momento. E é assim, né, gente? A gente mesmo na correria, a gente tem que tirar um tempinho pra gente. Eu sempre falo isso pra vocês, que é muito importante. A gente não se abandonar, né? Se cuidar. Mas, ó, eu queria mostrar um negócio pra vocês. Que outro dia, eu cheguei a mostrar no Instagram. Mas por aqui eu não mostrei. E aí é uma ideia bacana, né? Pra quem é mãe também. Sabe que criança sempre brinca no chuveiro. Quando você tá dando banho e tudo mais. Aí o Pietro tem aqui, ó, um cestinho. Esse cestinho aqui, ó. Ele, na verdade, eu colocava dentro do meu guarda-roupa. Eu comprei na Daiso. Aqui esses cestinhos baratos, sabe, gente? Nada caro não, ó. Porque tem uns sacos de brinquedo que até pendura, assim, ó. Nessa parte do registro, assim. Que são caríssimos. E esse daqui, tipo, foi em conta. Nem 20 reais. Bem em conta mesmo. É maleável. A criança não quebra. Não é aquele plástico perigoso que pode quebrar e tal. E aí eu guardo todos os brinquedos. E agora eu vou recolher esses brinquedos antes de tomar banho. Me cuidar. Porque chegou a minha vez, meu momento, né? Cuidado do meu cabelo. Já fiz a aumentação. E agora eu vou usar Santo Black óleo de baobá. Que é um tratamento completo, gente. É uma família de tratamento completo. Para os cuidados do cabelo. Agora sim, gente. Hoje eu vou com a família completa de Novex e Vitai. Santo Black poderoso da Embeleze. Que, assim, eu acho que é uma das maiores. Assim, completa da Embeleze. Eu já uso muito esse produto aqui, ó. Direto quando o moço... O Marcos já queimou? Oi. Esse produto aqui... Fala aí. Esse produto aqui é o desatanós. Quando você quer pegar o meu guarda-roupa. Ah, você já é bichinho. Porque eu uso todo dia. E ele quer acabar com o meu produto, gente. Esse aqui é o meu favorito, assim. E agora tem novidade, gente. Esse aqui é o desatanós. Que é um spray desembaraçante. Que aí você usa no dia a dia. Para não ter que molhar o cabelo. Então fica a dica. Não molhe o cabelo todos os dias, tá? Ele já é uma misturinha, assim. Sabe? Ele não é só água, não. Ele é um spray desembaraçante. Que já deve ter uma misturinha de creme e tudo mais. Que já dá aquela hidratada enquanto umidece o nosso cabelo, né? E é o meu preferido. E aí eu usei hoje como umectação. Santo Black Poderoso Olhos de Baobá. Que também é multifuncional. Dá para você misturar. Também se você quiser misturar no seu creme de hidratação. Para potencializar. Você pode usar também. Mas hoje eu usei como umectação. E deixei aí quase duas horas que eu estou com ele, gente. Então você pode deixar de 40 minutos. Às vezes dá para você dormir também. Com umectação no cabelo. E é isso que eu usei. E a novidade agora, gente. Que também tem o shampoo Vitai. O tratamento condicionante. Que vocês encontram em kit. Se vocês não encontrarem na cidade de vocês. Tem no e-commerce da Embeleze. E vocês ainda ganham um desconto. Que é 10% de desconto. Usando o meu código. Que é CARIMPORTELA. Vai comprar qualquer produto da Embeleze. Entra lá. Embeleze.com E digita o código CARIMPORTELA. Que você ganha 10% de desconto. E acima de 100... 129, se eu não me engano, gente. Você tem um frete grátis. Então já dá para comprar toda a família. Com aquele descontão. E frete grátis. Falar da novidade. Tem o creme de pentear. Que já tem um tempinho. Que tem o creme de pentear. E agora a novidade é o ativador de caixas, gente. Ó. Também. Com óleo de baubá na composição. E qual a diferença? Para quem quer entender a diferença do creme de pentear para o ativador de caixas. O creme de pentear, ele dá uma emoliência para você desembaraçar o cabelo. Deixa o cabelo mais leve. Solta, né? Não deixa... Sabe? Quando você vai pentear e fica prendendo. Porque está seco e tudo mais. Então, o creme de pentear vai dar essa emoliência para deslizar melhor o pente, a escova. O que você usar aí para desembaraçar o seu cabelo. E também dá para você usar também o creme de pentear como finalização. Se você quiser um resultado mais levinho, mais solto. Sabe? Para quem tem um cabelo ondulado. Tipo, o mozão tem um cabelo ondulado. Ele só usa esse produto mesmo. Creme de pentear e acabou. Agora, para quem quer um resultado mais definido, é esse aqui, ó. Ativador de caixas. Porque ele vai dar uma definição maior. Ele tem uma textura que é mais consistente. Então, você passa ali, depois que você desembaraçou o cabelo, com o creme mesmo. Aí você passa o ativador de caixas, mexa, mexa. E aí você aperta, faz o dedo lis. Faz a sua finalização, texturização. No jeito que você gostar de finalizar. E aí ele vai fixar mais. Vai dar mais formato ao caixo. Fica um caixo um pouquinho mais fechado do que esse produto aqui. E é isso, gente. Lembrando que essa família de produto é específico para quem tem o cabelo ressecado. Então, cabelo cresço, cacheado. Maravilhosa essa família aqui. Gente, que é super hidratante. Justamente porque o óleo de baobá é poderoso nesse quesito, né? Agora chega. Bora para o meu banho. Porque eu também mereço, né, gente? Tomar aquele banhão e cuidar do cabelo. Depois a gente vai fazer pizza. Pizza de frigideira. Então, fica por aí. Prontinho, meus amores. Desembaracei o cabelo com o creme de pentear. Logo que eu saí do banho, quando o cabelo ainda estava encharcado, sabe? Então, tirei só um pouquinho do excesso de água. E aí eu passei o creme de pentear. E desembaracei. E tá bem desembarassado mesmo. E aí, mesmo assim, eu dei uma apertada. Agora tá praticamente seco. Tá levemente úmido ainda. É agora, nesse momento, que eu gosto de usar o ativador de cacho. Gente, e fica um efeito incrível amanhã. Dá um resultado muito bacana. Então, essa é minha dica, tá? Ó, não precisa de muito não. Eu tenho bastante cabelo. Mas pra quem tiver o cabelo mais curto, tamanho de uma moeda. Eu uso um pouquinho mais. E aí você joga como você quer deixar o cabelo. Eu amanhã quero deixar ele com mais aparência de dividido. Então, eu fiz uma divisão aqui. E passa um pouquinho mais de creme. Dá uma apertada. Amanhã vai estar um pouco mais alto. Não vai estar assim não, tá? E aí, as pontas, é aquela coisa, né? Ficar apertando bastante as pontas. Ó, aperta bem pra poder ativar. Bom, é isso, amores. Fica a dica aí pra vocês do lançamento ativador de cacho Novex. Óleo de baobá. Que hidrata enquanto a gente faz aquela finalização maravilhosa. E define bastante os cachos. Tem no e-commerce da Imblese. Pra quem não encontrar em farmácias, perfumarias aí na cidade de vocês. Vocês encontram também no e-commerce da Imblese com aquele descontão. Com o código de desconto CARIMPORTELLA. Eu deixo um link direto aqui abaixo no box de informações pra vocês. Combinado? A galera do Instagram não viu. Mas vocês vão conferir aqui como que a gente faz aquela pizza delícia de frigideiro. Assim, rápido, fácil, prático e fit, né? Delícia, gente. Só que assim, eu tô em cutting. Tô fazendo uma dieta cutting que é menos carbo. E aí, o Mozão e o Pietro vai de farinha de trigo integral. Essa daqui. E eu vou com essa farinha de linhaça aqui. A minha vai ser de farinha de linhaça. O resto, os ingredientes, mesma coisa. O recheio é a gosto. A gente vai usar ovos, queijo ralado, molho de tomate, azeite. Aí uma das farinhas, né? Molho de tomate, eu já tinha falado. O meu é o zero, tudo dividido aqui. O meu é esse. Esse aqui é do Pietro do Mozão. Aí tem queijo, queijo prato e queijo provolone. Eu não resisto. Eu amo queijo provolone. Qual o queijo preferido de vocês? Comentem aqui nos comentários. E aí, ó, atum. Vou fazer uma de atum também. Tem creme de leite. E a gente vai usar também o fermento em pó, né? Que a gente vai usar esse aqui, o royal. É isso, bora fazer? Vamos lá. Ó, uma misturinha rápida. Aqui a gente vai bater no liquidificador. Bem simples. É a linhaça, né, amor? Você lembra quantos colheres de linhaça? São quatro de linhaça. Quatro de linhaça. Aí vai três ovos. Esse aqui do fermento é uma colher pequena. É uma colher de chá, aquela de chá. É, a colher pequena de fermento. E três colheres de queijo parmesão. A gente vai bater tudo isso no liquidificador agora. Também duas colheres de creme de leite, gente. Bora bater tudo isso no liquidificador. Ó, a massa já tá na frigideira, gente. A gente untou com um pouquinho de azeite. Virei, gente. Agora colocar o molho. A gente dá uma espalhada e vai colocando o recheio que você quiser. E aí Se inscreva. Hora de nanar, né, filho? Não, mãe, é hora de nanar. Não? Mamãe vai tirar a maquiagem e a gente vai nanar. Vamos nanar? Não. Amanhã tem escola. Não tem escola. Você não vai nanar, não? Todo dia assim, gente. Bom, vou dormir. Hoje eu nem vou fazer skincare, que eu tô tão cansada. Amanhã eu faço. Vou só tirar a meia com um lencinho mesmo. E a gente dorme aqui junto. Não vai dormir, não? Não. Por que que você vai tirar a meia? Eu não dormi. Vai tirar... Tá com calor? Sim. Ó lá, Marcos. Seu filho independente. À noite ele faz isso, quando ele tá com calor. Tá muito independente. Já estão tirando a meia, fazendo. Por enquanto a gente tá dormindo junto, não? Não. Já vai pro quartinho dele, porque ele tá dormindo à tarde lá no quartinho dele, mas a noite ainda não. Enfim, gente. A nossa rotina de domingo, claro que nem todo domingo é assim. Tem domingo que a gente vai pra Pabulista, passear. Tem domingo até que eu vou pra cadeirinha. Boa noite, amor. Boa noite, amor. Boa noite, Zé. Ah, filha. Boa noite. Boa noite, gente. Até o próximo vídeo, até o próximo vlog. Deixa aqui no like. Comenta aqui o que vocês acharam do vídeo. E é isso. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um super beijo. Dá tchau, filho. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima, amor. Tchau, pessoal.